Sorvete cremoso de flocos, não vai emulsificante, não vai gelatina, e eu fiz só com três ingredientes. Quer aprender? Então, olha só, na batedeira vou colocar aqui uma caixinha de leite condensado, ele está em temperatura ambiente, vou colocar para bater aqui por cerca de três a quatro minutinhos, ele vai dobrar de volume, fica bem clarinho, dessa forma aqui, e aí vou acrescentar aqui 400 ml de chantilly bem gelado, quase congelando, tá? E aí vou colocar na batedeira aqui para bater na velocidade máxima por cerca de cinco minutinhos. Ele vai dobrar de volume, vai ficar dessa forma aqui, olha só, bem cremoso e já está quase pronto o nosso sorvete. Aqui eu tenho raspas de chocolate meio amargo e chocolate branco, vou misturar no nosso sorvete, mas você pode colocar só raspas de chocolate ao leite, que vai ficar bem gostoso. E aí é só colocar num pote, e aí para incrementar aqui, você pode fazer desse jeitinho aqui, colocar pedacinhos de Nutella para ficar mais gostoso ainda, e leva para o freezer por cerca de doze horas. Passado esse tempo, ele vai ficar essa delícia aqui, olha só, gente, rende muito, fica igualzinho àqueles de marca bem cara, e você vai conseguir fazer em casa e fica uma delícia. Dá só uma olhadinha na cremosidade desse sorvete, já salva aí para fazer depois, e é só seguir a gente. Um cheiro!